Olá, aqui é o Victor Palangi e nesse vídeo vamos falar de como aumentar a taxa de conversão do seu funil de vendas. É uma coisa que às vezes você não está prestando atenção, você está focado em outras coisas e está passando batido. Então, fique de olho, muito atento aqui, que vamos falar de um tema importantíssimo. Bora lá! Eu sei que quando a gente cria um funil de vendas, o primeiro ponto que a gente fica preocupado é será que eu escolhi, será que eu criei o funil certo? Essa é uma dúvida universal, porque a gente tem uma série de opções de funis. A gente pode criar funil de e-mails, a gente pode criar funil de webinar, a gente pode criar funil de advertorial, funil de ligação, funil de WhatsApp, assim, uma série de funil. Funil com produto de entrada, funil sem produto de entrada, funil com tripwire depois do cadastro na aula do webinar ou sem uma oferta, a gente pode criar funil com order bump, com upsell, sem upsell. E assim, funil existe a dar com pau, assim, qualquer coisa que você faz diferente é um funil diferente, né? Então, a gente fica preocupado, será que eu escolhi o certo? Será que eu deveria mudar aqui? Será que eu deveria fazer isso? E isso é super válido, essa dúvida é importante para a gente estar sempre exercitando e mudando, né? Só que uma coisa que vai aumentar a sua conversão e talvez você não esteja prestando atenção é na copy do seu funil de vendas. Por quê? Não importa se você escolheu o melhor funil de vendas, se ele não estiver bem escrito, ele não vai vender. Então, às vezes, o seu funil de vendas aí não está vendendo tanto quanto pode, não porque você escolheu o funil errado, mas porque ele não está muito bem escrito em relação ao copywriting. Copywriting é escrita persuasiva. Então, é uma série de técnicas e estratégias que a gente utiliza para gerar mais convencimento, mais persuasão e as pessoas tomarem a atitude que a gente deseja. Logo, a página de... vamos voltar. O anúncio tem que ter copywriting. Por quê? O anúncio com mais copy, com mais técnicas de persuasão, gera mais cliques. Clique fica mais barato, aumenta a sua margem de lucro. Beleza? Vai para a página de captura. Página de captura tem que ter uma copy boa para a pessoa se cadastrar. Quanto mais gente se cadastra, maior a sua taxa de conversão na página de captura, mais barato fica o seu lead. Maior a sua margem de lucro. Beleza? Beleza. Aí ele se inscreve na página de obrigado e você decidiu fazer uma oferta de um produto baratinho de 50 reais. Você vai fazer o quê? Escrever uma boa copy para a pessoa comprar o produto de 50 reais. Se a copy não estiver bem escrita, se não for um texto muito persuasivo, você não vai conseguir vender tantos produtos quanto gostaria. Sua margem de lucro vai cair, você não vai ter o retorno que você esperava. A pessoa comprou, vai para a página de upsell. No upsell, você oferece um produto e ela não quer porque não gerou convencimento, você também perde vendas. Então entende, o funil de vendas é importante, as etapas são importantes. O que você escolhe colocar, o que você escolhe fazer. Mas se não estiver bem escrito, não importa qual funil você vai fazer, que a sua taxa de conversão não vai aumentar. É importante uma coisa, a recomendação que eu dou é, se você está na dúvida se o seu funil está bom ou não, faz o arroz com feijão. Anúncio, página de vendas. Ou anúncio advertorial, página de vendas. Quanto mais você conseguir restringir as variáveis, mais você vai ter noção se está vendendo bem ou não. Aí você vai falar assim, Vitor, mas anúncio direto para a página de vendas funciona? Dependendo do produto, dependendo do preço? Sim, a própria Empicos, ela rachou de ganhar dinheiro fazendo desse jeito. Anúncio para a página de vendas. Página de vendas, uma copy fabulosa, fenomenal. 10x10, aquelas copies deles. Para vender uma assinatura de 12x de R$12, que dá uma média de R$140. Então, R$140, isso. Então, o que acontece? Eles validam ali, beleza, a copy está boa. A copy está boa, por quê? Porque a gente está jogando o tráfego para ela, está convertendo. Então, eles conseguem converter só com texto, sem gerar autoridade. Existe aquela mística de que, ah não, eu preciso gerar autoridade para conseguir fazer a venda. Você até precisa, mas essa autoridade já pode ser rápida, pode ser instantânea. Você pode gerar essa autoridade em um texto. Você não precisa ficar criando conteúdo gratuito. Você não precisa ficar postando no Instagram. Você não precisa ficar colocando vídeo no YouTube, entendeu? A autoridade você consegue criar de uma forma rápida, em questão de minutos. Logo, essa é uma desculpa, essa é uma objeção, vamos dizer assim. É uma coisa que a gente tem enraizado e que não é verdade. Outra dúvida é, muita gente fala, poxa, fazer um funil sem pegar e-mail também é totalmente possível. Hoje eu tenho vários funis que não pegam e-mail e que geram uma boa grana. Por quê? Porque eu foquei na copy. A pessoa, ela acessa a página, tem uma copy boa, ela toma as ações que eu quero, ela compra. E aí eu tenho a margem de lucro. E-commerce, se você for ver, e-commerce também pode usar copy. E quanto mais copy, quanto mais qualidade tiver a escrita do funil de um e-commerce, mais ele vai vender. E às vezes você nem precisa utilizar e-mail, tá? Claro que usar e-mail é legal. E-mail marketing funciona super bem. Mas você pode ter vários funis rodando ao mesmo tempo. E aí que você começa a aproveitar a magia do funil de vendas, tá bom? Então, para aumentar a sua taxa de conversão, é melhorar a sua copy. É estudar fórmulas, estudar técnicas, entender mais a fundo a questão de ancoragem de preço, mecanismo único, big idea. E ir se aprimorando. Ou então, contratar alguém que já saiba escrever copy. Ou então, você mesmo ir testando ali, ir vendo, contratar um mentor, alguém ajudando a dar as coordenadas, tá bom? O importante é você entender que o melhor funil de vendas com uma copy ruim, não vai pra frente. E um funil de vendas, mais ou menos, com uma copy boa, pode ser de muito sucesso. Fechou? Então é isso. Foca na copy. E eu tenho aqui uma coisa grátis pra você, tá? Um e-book que você pode clicar aqui na descrição. Tem o link dele. Clica no link na descrição. É o meu e-book Copy Motivators, que mostra os motivadores humanos por trás de toda a decisão. Então é bem legal essa leitura, porque você vai entender o que faz as pessoas comprarem. O que faz a gente querer o que a gente quer, ou então recusar o que a gente não deseja. O que tá por trás dessas decisões? Esse livro aborda exatamente isso e tá gratuito pra você. Só clicar no link, se inscrever lá, pegar, fazer o download, começar a leitura e colocar em prática. Você vai ver que só com essa leitura, você já vai ser capaz de fazer muito mais vendas. Um forte abraço então e eu te espero por lá. Até logo. Tchau, tchau.